Alô meu bobão mangueiré, olha a mangueira aí, gente! Noite linda, lua tão bela, mangueira novamente vai se mando, o bobão na passarela. Noite linda, noite linda, lua tão bela, mangueira novamente vai se mando, o bobão na passarela. Lindo céu, céu salpicado de estrelas, encantadas, as mil e uma noites cariocas. Na avenida iluminada, a imaginação foi me levando, índias dançando em seus rituais. Bailão-conde, bondessa e princesa, na festa da nobreza, sob lustres de cristais. Ela, 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 roda, ela, ela, roda, 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 roda. Ela, 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 roda, 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 ro Suburbanas, balões, colorindo o céu, colorindo o céu E na vila eu ouvi melodias de Noel Na zona sul, a beira mar, o povo em sua fé Louvava e imaginava os nossos carnavais Que antigamente o perroa colombina encantando a gente E no carnaval de hoje, cheio de loucura Vem a nossa verde-rosa, que ninguém segura Noite linda, noite linda Vamos lá bateria Lua tão bela Bandeira novamente fascinando O portão na passarela Noite linda, noite linda Alô panelária Lua tão bela Vamos lá buraco quente Bandeira novamente fascinando O portão na passarela Lindo céu Céu salpidado de estrelas Vamos bateria Encantadas As mil e uma noite cariocas Na avenida iluminada A imaginação foi me levando Lindo e dançando em seu lindo aio Bailão ponte com presa e princesa Na perna da pobreza Sobe luxo de cristal Ela é lá Ela é lá Vamos bastora Ela é lá Ela é lá O rirá O negro bate o prato na senzala Ela é lá Ela é lá Ela é lá Anan A A A A